Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês a floração do Cataceto ciliato, é uma orquídea que eu não tinha aqui na coleção e adquiri há alguns anos e deu a primeira florada agora no segundo semestre de 2020. É um Cataceto um pouco diferente daqueles que eu tenho ou daqueles que a maioria de nós conhecemos, porque ele tem algumas características, eu diria, que se diferenciam dos demais. Uma delas, eu poderia citar, é o formato dos burgos, eles são mais afinados e eretos e a haste floral também é assim, como vocês estão vendo, ela é ereta. Os outros Catacetos, eles costumam pender a floração e esse daqui não, é tudo bem verticalizado. Então, antes de florir, eu fiquei até com bastante dúvida pensando que se tratava de outro gênero, de orquídea, mas aí após a floração, pedi ajuda pessoal nas redes sociais e me ajudaram a identificar como Cataceto ciliato. O nome é justamente por causa desses cílios que ele produz, que ele possui aqui nas flores, que dá todo um detalhe a mais. As flores têm uma coloração praticamente uniforme, se for levar em consideração o todo da flor, mas mesmo assim elas são muito bonitas. Como vocês podem ver, os detalhes, esses cílios, eles dão um charme a mais, vamos dizer assim. As flores são pequenas, eu estou dando destaque aqui a uma delas, mas é um Cataceto comum, mas não aqui na região nordeste. Se eu não se salvo engano, ele é mais comum no norte do país. Depois eu posso ver direitinho essa informação, vocês também podem me ajudar aí. Mas aí tá, vocês podem comentar e tirar suas conclusões e dar as opiniões a respeito desse Cataceto ciliato, que é a mais nova orquídea florida aqui no Orquidário. Valeu pessoal, obrigado aí por assistir, por acompanhar o canal. Peço que se não for inscrito ainda, se inscreva para a gente avançar e continuar postando. Grande abraço, valeu!